Boa noite! Olá, boa noite! Adre da RPC! Isso mesmo! Olha só que coisa, hein! Hoje mesmo te vi no jornal e agora sou eu que estou aqui te dando boa noite? Pois é, a gente está acostumado a falar assim todos os dias, né? E é pensando exatamente nisso que vem novidade por aí. Você já nos conhece, mas a partir do dia 20 o nosso jornal passa a ter um novo nome para ficar ainda mais fácil de você lembrar da gente. É o Boa Noite Paraná. Um jornal com nome diferente, mas com o compromisso de sempre informar você.